E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e aproveita, irmão, compartilha o nosso conteúdo, que você vai estar ajudando bastante. E aí, amor? Sim, Alessandro, vamos falar sobre revista Oeste. Na verdade, é revista Oeste, né? Porque é a referência que... Nossa senhora, eu tô agora... Tô gaga? É referência. Referência, vamos falar sobre Oeste sem filtro. Na verdade, eu quero falar sobre um vídeo que a Ana Paula gravou, agradecendo as pessoas que estão se inscrevendo lá, porque é o novo Pingos, né, Alessandro? Reuniu toda a equipe, todos os comentaristas, eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse projeto. É isso aí. Depois do parça. Antes, 30 segundinhos, jogo rápido pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal da Solzinha, o canal Sol. Angel Music, esse é o canal que faz você relaxar, que faz você ficar tranquileba, faz você estudar melhor, hein, amigo? E como ela faz isso? Usando sons da natureza, usando música celta, vídeos até de 8 horas aqui. Dá uma chegadinha no canal da Sol, vem nesse último vídeo dela aqui, ó. Tela preta, ruído branco, para dormir. Faz o seu comentário. Seu comentário é muito importante pra que ela possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Solzinha, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? E aí, amor? Alessandro, vamos mostrar o vídeo? Vamos mostrar o vídeo. Ela agradecendo o sucesso do West Sem Filtro. Eles tinham colocado o nome, e o Alessandro falou, não, esse nome não tá legal, gostou. Era o foco no fato. Foca na foca. Foca na foca, Alessandro. É, puta, zoado aquele nome. O Alessandro zoou tanto, eu não sei. Acho que alguém quis esse nome, e alguém falou, mano, você é louco, tio. Alguém da revista Oeste assiste a gente, levou... Puta, nome zoado. Levou isso pra reunião, falou, mano, o negão tá zoando o nome do programa. O negão tá zoando o nome do programa. Foca na foca, foca no flocos. Ó, a Ana Paula está dizendo o seguinte aqui, ó. Isso, agradecendo aí. Atingimos hoje em apenas nove programas a marca de um milhão de inscritos em nosso canal. O Oeste Sem Filtro só existe porque... O Oeste Sem Filtro só existe porque vocês exigem e fazem o... Vocês existem, desculpa, e fazem o programa com a gente. Muito obrigado, vocês são absolutamente incríveis. E aqui tá a Ana Paula agradecendo. Amigos, não poderia deixar de passar aqui e agradecer, assim como nosso general, nosso mestre Augusto Nunes, agradeceu na edição de hoje do Oeste Sem Filtro a marca de um milhão de inscritos em nosso canal em apenas nove dias de programa. Muito obrigada pela audiência tão qualificada e tão leal. O enorme sucesso do Oeste Sem Filtro só foi possível porque vocês existem aí do outro lado da tela e do lado de cá em nossos corações e mentes. E é por isso que sempre seguiremos Sem Filtro, na inviolável defesa de nossas liberdades, de nossa constituição e do nosso amado Brasil. Muito obrigada. É isso mesmo. Vem de um projeto que deu certo, o pessoal tá chamando de um novo Pingos. E de fato, Alessandro, se você olhar no canal dos caras, já estão com mais de um milhão de inscritos, como ela falou, com apenas sete programas. Os caras conseguem levantar com mais de 100 mil pessoas ao vivo. Você vê ali o histórico de vídeos de 538 mil visualizações, 539, 649, dependendo do tema, e os caras estão destruindo. A inveja batendo forte dos caras anti-horário. Fica como exemplo pros caras demitidos da CNN. Você vê, saiu Ana, saiu Fiuza e saiu Augusto, foram pra Revista Oeste, começaram o programa do zero. O pessoal da CNN tem que fazer o mesmo. Começaram o programa do zero e é isso, sucesso. É isso, filho. Serve como inspiração, né? Faz o mesmo. Deixa eu falar uma parada pra vocês. É bom trabalho, cara, é assim. Falar uma parada importante pra vocês aqui, que é o seguinte. Esses dias eu trocando ideia com o parça, ele falou assim pra mim, negão, explica uma parada pra mim, tá ligado? Por que que você vira e mexe e tá falando desse OS sem filtro? Que é o programa do... Por que está... Porque assim, deu a impressão, deu a impressão de que eu tava tipo... Sabe quando você recebe pra fazer um comercial, mas sem ser comercial? Tá ligado? Aquela publi que não é publi. A publi que não é publi. Não, eu faço isso de graça. Eu faço isso de graça. Então, mas por que você faz de graça? Se você tá automaticamente alimentando uma concorrência. Se amanhã o OS sem filtro fizer um programa às duas horas da tarde, eu sei que vai baixar aqui o tanto de gente que tá me assistindo. Vão preferir assistir um Augusto Nunes, uma Ana Paula e assim por diante. Da mesma forma que de vez em quando o Consta faz live no mesmo horário que a gente, baixa a nossa live. Assim como o Paulo Figueiredo de vez em quando baixa a nossa live. Mas ainda assim eu dou o maior apoio pra eles. Assim como no dia da... Eu não lembro se foi no dia do primeiro debate. Foi no dia do primeiro debate. Eu finalizei o debate pedindo pro pessoal ir pra live do... É a live que ele fez com o Ricardo Ventura. Até que eu até brinquei com o Paulo Figueiredo, mandei uma mensagem pra ele. Ó, acabei de mandar 5 mil pessoas pra tua live, hein? Porque eu tava com 5 mil pessoas me assistindo naquele dia. É importante... É importante pra mim que existam veículos como o OS sem filtro. É importante pra mim que existam pessoas como o Paulo Figueiredo. É importante pra mim que existam pessoas como o Rodrigo Constantino. E é triste pra mim que não exista o Terça Livre. Lembra quando eu falei sobre o Terça Livre? Quando o Terça Livre acabou? Tá certo? Porque eu falei assim, mano, quem tá perdendo não é só o Terça Livre. Eu tô perdendo. Não tem um Terça Livre, eu tô perdendo. E vira e mexe, os caras faziam a live no mesmo horário que eu, hein? Tanto que muitas vezes eles saíram quando eles faziam na Twitch. Tinha um esquema na Twitch lá de retweetar, reindicar, sei lá. As pessoas estavam assistindo a sua live e iam pra essa live que você indicava. Ah, mas eles são só concorrência, negão. Não, irmão. Você não pode pensar assim. É errado você pensar assim. Você tem que pensar no seu trampo. Eu venho aqui e dou a minha opinião, custa o que custar. Muitas vezes a minha opinião não é bem recebida por quem tá ali do outro lado. Mas quem tá do outro lado já tá ligado, mano. Já tá ligado como que funcionam as minhas ideias. Sabe que vai ter dia que a gente vai concordar. Tem dia que a gente vai discordar. Mas isso, o debate tem que continuar fomentando. E pra continuar... Fomentando. Fomentando. Que o pessoal briga comigo que eu meto um R onde não existe. O debate tem que continuar fomentando. E pra isso a gente precisa do Ice Sem Filtro. Então, tipo assim, eu não tenho inveja dos caras por eles terem feito um milhão de inscritos com nove programas. E eu tenho 660 mil com, sei lá, mais de mil vídeos. Muito pelo contrário. Eu tô muito feliz. Eu falo quantas se eles der mais, quebrar mais um recorde, nós vamos fazer outro vídeo falando que os caras quebrou mais um recorde. Porque isso vai atrair mais gente. Isso vai atrair mais gente. Isso vai atrair mais gente. Não só pro canal deles. Porque um dia eles vão estar fazendo vídeo e o meu vídeo vai estar do lado ali, ó. O meu vídeo vai estar do lado indicando pra eles. Da mesma forma que o Linha de Frente. O Linha de Frente faz live no mesmo horário que eu. Querendo ou não, eles tiram gente aqui. Porque o nosso público é restrito. Acaba tirando gente. O que eu quero com o Linha de Frente? Eu quero que o Linha de Frente exploda de sucesso. E traga mais gente. Que esfure a bolha deles e traga mais gente. Porque amanhã depois esse camarada vai estar assistindo um trecho do Linha de Frente e vai aparecer o meu vídeo do lado. Isso é importante. Por isso que quando cai um terça livre, não é só o Alan dos Santos que está perdendo. Todos nós estamos perdendo. Você do outro lado por ter menos informação e eu por ter um lugar a menos pra eu ter a chance de aparecer. Não aparecer no programa. Vocês entenderam? Tipo, esses videozinhos que ficam do lado. Então eu dou o maior apoio. Quero muito que cresça. Quero muito que o Paulo Figueiredo não faça live pra 10 mil pessoas. Eu quero que ele faça pra 50. Eu quero que o Rodrigo Constantino não faça live pra 15 mil pessoas. Eu quero que ele faça pra 100. Porque nessa hora eu estarei ganhando também. Todo mundo ganha, né? Pois é. Mas nem todo mundo da direita pensa assim, né? É ou não é? Tá ligado? É. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Rodrigo Ribeiro. O canal do Trader. O canal que vai te ensinar como fazer uma moeda dia sim, dia também. E o Rodrigo tem inúmeros vídeos falando sobre o método ótimo. Que é o método que ele criou. E ele pode explicar muito melhor, como você pode ver aqui nos vídeos. Mas eu queria pedir pra você vir aqui. Vem no canal do Rodrigo. Pega esse último vídeo aqui. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que o Rodrigo possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o Rodrigo Ribeiro, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É.